Olá, malta! O meu nome é Inês Moreira e estou aqui hoje para fazer uma aula de 15 minutinhos de abdominal convosco. O tipo de trabalho que nós vamos fazer vai ser por repetições, ok? Eu vou dar um tempo, neste caso vão ser 2 minutos e vou dar 2 exercícios. Vocês vão ter que fazer 10 repetições de um exercício, 10 repetições do outro, o maior número de rondas até terminarmos os 2 minutos. No final destes 2 minutos temos sempre 30 segundos de prancha, 30 segundos de recuperação e trocamos a ronda e voltamos a repetir o mesmo procedimento, mas com exercícios diferentes, ok? Duas coisas que eu quero que tenham em conta. Apesar deste tipo de treino, o objetivo ser fazer o maior número de rondas possível, não quero que de todo discorem da execução. Não se esqueçam que a respiração é das coisas mais importantes no abdominal e eu vou tomando atenção a isso e vou dando indicações para que vocês não se esqueçam disso, mas tentem ter sempre em consideração já isso à partida, ok? Vou só colocar uma música. Primeiro os 2 exercícios. Primeiro, 10 repetições. Deita bem o ar fora quando sobe, segundo exercício, 10 repetições a tocar na ponta do pé, sim? 10 completo, 10 a tocar na ponta do pé durante 2 minutos, ok? Por isso, sem mais demoras. 5 repetições. Aqui o cronómetro, vou pôr aqui uma musiquinha. E bora lá. Ok. Prepara. 4, 3, 2, bora. Deita bem o ar fora quando sobe. Seis Pode terminar em as dez Sobe e toca Deita bem o ar fora quando sobe Descola a cabeça, descola os ombros Termina e volta ao primeiro Bora Um minuto passou Tá tarde Faltam trinta segundos Menos de trinta segundos Força Dez segundos Até o fim Bora E trinta segundos De prancha Bora Mantém, força com a ponta do pé para frente Contrai o búlculo Puxa o búlculo em direção às costas Bora Cinco Quatro Três Dois Um Já está a dizer qualquer coisa? Não? Tá, eu acho que sim Ok, segundos exercícios Primeiro Double crunch Onde juntamos os cotovelos aos joelhos E o segundo Criss cross Ok? Cruza bem E troca Ou aqui Mas tentarem alcançar o pé Vão descolar mais Os ombros do colchão Ou da vossa toalha E é mais fácil vocês sentirem a contração abdominal Dez do um Dez do outro Dois minutos Prepara Três Dois Um E bora lá Deito lá fora quando junta Pousa bem a cabeça Lada bem o tronco Bora Uh E bora Cruza bem Não tem que ter que fazer isto aqui assim Afasta bem Roda o tronco Um minuto já passou Tenta manter a respiração Mantém o número de rondas Que é sempre constante Deixar de ir bem o abdominal Tá? Bora Braca Um minuto já passou Um minuto já passou Um minuto já passou Mata. 20 segundos. 10. E prensa. Para. 10, vacia. 10 segundos. Está muito difícil. Pousa os joelhos, mas não deixa nem a vacia ter demais, nem subir demais. 3, 2, 1. 10. Estém na ronda. O que é que vamos fazer? 10. Ok? Toca-te de ponta do pé no chão e sobe em direção ao teto. O segredo aqui é controlar a descida, ou seja, sobe, controla a descida. Sobe. Boa. Próximo. 10. A tocar no pé contrário. 7. Prepara. 4, 3, 2, força. Pode ser com a cabeça subida ou descida. Atenção para a lombar não descolar do chão quando vocês tocam o pé à frente. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Força. Continua. Continua. A música parou. Não está a colaborar comigo. Bora lá. Bora, malta. Continua. Continua. Faltam. 1 minuto e 15. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Ou talvez não. 1 minuto e 15. Bora. 50 segundos. Força. Continua. Já sabem. Sobem os pés. 20 segundos. E para lá. Bora. 30 segundos. Bora. 30 segundos. Bora. 2 segundos. 10 segundos. Marcos, vamos lá. 4, 6, 9, 10. Prima, أيضا. 10 segundos, videosas... 10 segundos. 4, 10 segundos. 3, 2 segundos, al musica. Força. E prancha. 3, 2 segundos. 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Espero que ainda seja do que o abdominal aí Forte, mas já quente Última ronda O que é que vamos fazer? Um pouquinho mais difícil Mãos cá atrás Subimos E vamos esticar E dobrar Sim A seguir Aqui E toca Cruzado mais uma vez Certo? São 10 de cada um Ok? Prepara 4, 3, 2 Força Ombro com as suas orelhas 4, 4, 4 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Quem tiver com muita dor na lombar neste Fazendo o abdominal normal Faltam 30 segundos Vai, que acaba mais uma onda Completa Vai 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 3 Está quase, malta, força 5, 4, 3, 2, 1 Últimos 2 minutos Ok? O que é que vamos fazer? 30 segundos de metrômetria Aqui Ok? Sem descanso 30 segundos de mountain climbers Ou seja, aqui Ok? 30 segundos 30 segundos, duas rondas E termina Ok? Prepara 4, 3, 2, 1 Força Puxa bem ombigo em direção às costas Quem quiser mais difícil estica Ou estica os braços atrás 15 Bora 5, 4, 3, 2, 1 Mountain climbers Bora Sol, sol, sol Bora, bora, bora Põe-nos por cima das mãos 10 segundos 5, 4, 3, 2, bora Última Alivio um bocadinho Se tiver difícil E volta 15 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 Últimos 30 segundos De mountain climbers Bora 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 Ombos por cima das mãos O joelho quase que rada no chão Faltam 15 segundos para acabar Daí, daí, daí Força 5, 4, 3, 2, 1 Malta Está feito 15 minutinhos de abdominal Ok Deu para ficar aí Com o abdominal mais quentinho Espero que sim Espero que continue tudo bem convosco Um beijinho muito grande E até à próxima Um beijinho muito grande